Tchintin, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música, música Da nossa casa até a casa da avó são duas quadras Pra mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou Pra Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, busca encaixe Duas ruas atravessadas pra dar mão pra mamãe Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca Ai que água suja, dizem uns, é água de chuva, meu caro Ai que delícia, apontam outros Tchintin nem liga, só pisa, pisa, pisoteia Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso pra Tchintin Os quatro encontros Estabelecidos por ele desde o início Que nem sei precisar quando foi Nesses eu só respeito e acompanho Só olho e vibro O primeiro encontro é com o seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua Com quem o pequeno sempre conversa Oi meu amigo, vai passear? Blá blá blá, o pequeno soltar beijos infinitos E abaná, abaná, abaná Até não mais enxergar Quando seu João tá dormindo, Tchintin passa sussurrando Falando baixinho e respeitou o sono do amigo Valentim tem me ensinado sobre os caminhos E que o tempo é senhor de delicadezas Desafios e novidades constantes e intermináveis No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do irmão do restaurante da esquina, que, baiano como pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com o Tintin, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste, que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando está com o seu gato, o encontro é ainda mais vibrante, carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os três senhores doam um xarifado do hospital, que às vezes são dois, às vezes são quatro, às vezes é um só. Tintin desvia a rota para vê-los, pega o lindo colo, conversa um pouco e pronto, está feito. A banda em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias, cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus quatro encontros, a sentir falta quando algum não está. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. turno. Tintin desinais. Tintin desinais. Tintin desinais. Iléton. Tchau, tchau.